Pessoal, agora nós vamos começar a construção dos layouts das nossas atividades. Layout as telas, ok? Então, serão alguns arquivos que vou construir do básico cada uma delas. Do início, né? Codificando mesmo, sem usar a funcionalidade de arrastar e soltar que o Android Studio oferece, tá bom? Então, vamos começar aí. E vamos fazer os layouts, onde? Dentro da pasta REST. Então, você vem aqui na pasta REST, observe que você tem uma pasta chamada Layout. Nessa pasta Layout, nós já temos aqui um layout base, né? Que é o layout principal. Base, né? Que é o layout principal. O que nós vamos fazer, o quê? Eu não vou fazer uso desse layout principal, mesmo que eu vou codificar ele, né? Mostrando aqui pra vocês o código, o código, né? Então, aquele layout que a gente estava vendo agora há pouco, aquele código, eu vou dar um split. Então, você tem aqui o layout, talvez você não está vendo aqui, ó. Vamos mudar pra Show System User Interface, né? Pra mostrar aqui, então. Pra você ver aqui, eu poderia trocar aqui o texto que nós temos aqui, né? Deixa eu... Opa! Nós estamos com o Blueprint também, né? Vamos só deixar no modo design. Vou mostrar aqui pra vocês o texto que está aqui. Eu vou trocar ele aqui pra Olá, Mundo, né? Olá, Mundo. E aí, ele já está automaticamente. Então, é só pra você visualizar, né? Então, esse é o layout principal. Nós vamos criar o nosso, do zero. O que nós vamos fazer aqui? Vamos usar aqui, botão direito. Novo, né? Na pasta Layout. Novo recurso de layout. Então, Layout é source file. Vamos usar o nome pra esse layout. Vamos chamar ele de Activity, né? Uma atividade, Activity. Dashboard. Dashboard, ele é um painel, né? Então, vamos chamar de dashboard. Dentro desse dashboard, nós vamos colocar aí os card views. Reorganizar a tela, né? Então, está aqui o nosso dashboard. Dentro desse dashboard, nós vamos colocar aí os card views. Reorganizar a tela, né? Então, está aqui o nosso dashboard. Vaziozão. Aqui, não temos nada aqui dentro dele. Então, eu vou mudar aqui pro modo... Eu vou dar aqui um sprint. Até pra que você consiga acompanhar o que eu vou estar fazendo. Vou dar uma reduzida aqui. Tá bom? E aí, vamos começar a programar aqui o nosso layout. Tá bom? Então, vamos começar a fazer o quê? Eu vou dar um softwrap. Botão direito aqui nessa área. Vou dar um softwrap pra fazer uma quebra automática de código. Então, conforme você vai quantificando, ele vai automaticamente mudando aquela linha de código, né? Pra aquela linha de código, né? Pra a parte... Linha seguinte. Então, vamos ver aqui. Vamos dar um nome pra este layout. Eu vou colocar aqui nessa parte. Vou dar um grande ID. Vou chamar ele de layout start. Layout start. Então, esse layout aqui pra gente, né? Ele tá indicando que temos um erro, né? Vamos ver depois a solução pra ele. A largura dele, o edit e a altura, o rate. Nós temos aqui match, match part. Vamos manter esse padrão. O que mais nós podemos colocar aqui? Eu vou colocar um espaçamento, né? Das bordas. Um espaço extra. Um padding. Então, padding. Opa, padding. Vamos colocar aqui 16 pixels. Vamos colocar aqui também uma cor de fundo, né? Um background color, né? Um background. Um background, eu vou colocar aqui o color pdz, pd8, né? Cd8, tá bom? E aí eu vou dizer pra ele que ele... E aí eu vou dizer pra ele que ele... Ele tem... Ele é fixo, né? Ele tem uma restrição de layout no top, né? Então, eu vou colocar lá a cor, layout constraint, top, top, top. Layout constraint top, top. Vou mandar respeitar o principal parent dele. Então, tá aqui o nosso layout. Ele tá construído, né? Então, ele tá construído, né? Então, ele está aqui. Vamos dar a cor pra você visualizar. Vou colocar a cor 4, tá bom? Perceba, né? A configuração de cor aqui, né? Background. O que eu vou fazer agora? Eu vou... O que eu vou fazer agora? Eu vou... Dentro desse layout de restrição, eu vou colocar o scroll view, a barra de roagem, né? O scroll view. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou abrir o atributo scroll view, tá? É um elemento, o edit get scroll view. E vou colocar as propriedades dele. Então, o edit dele vai ser match, match parent. O edit dele vai ser match parent, né? O total dele. Vamos colocar aqui, overscroll, né? O modo nunca, né? Never. Vamos colocar aqui, overscroll, né? O modo nunca, né? Never. Vamos colocar scroll bars. Nenhuma, né? Scroll bars. Scroll bars. Vamos dizer lá, scroll bars. Não foi, né? Então, eu vou ter que... Android, dois pontos, scroll bars. Olha, apareceu aqui. Nenhuma? Tá, nenhuma. Vamos colocar... Tá, nenhuma. Vamos colocar pra ele aqui a restrição de layout, né? Pra ele, LACO, layout Constraint, bottom, bottom, né? Na parte inferior, vai respeitar o parent, né? Então, vamos dizer aqui pra ele, vai respeitar o parent. O que mais que eu preciso colocar pra ele aqui? Eu tenho que dizer a partir de onde ele começa. Lembra que nós colocamos agora há pouco um ID? Lembra que nós colocamos agora há pouco um ID? Aqui, layout start. Então, eu vou fazer... Dizendo que essa barra de rolagem, ela tem o quê? Uma restrição de layout, layout Constraint, do topo pro bottom, top bottom, que ele vai respeitar quem? O layout start. Então, ele tá construído aqui. Vou fechar a tag, preste ver atenção nisso. Eu fiz esse fechamento, automaticamente vai aparecer o barro, scroll view. Toda a nossa programação agora vai acontecer aqui dentro, tá bom? Então, vou apertar o enter, mais uma vez, só pra você visualizar. Já percebe que tem um layout aqui, tá bom? Já tem um layout. Tem um espaçamento. Eu não sei se você consegue... Eu acho que agora fica mais claro pra você ver o pad, né? O espaçamento aqui pro nosso layout. Então, vamos continuar aqui trabalhando com ele. Deixa eu dar mais um zoom. Vamos... O que nós vamos colocar aqui? Nós vamos fazer um ConstraintLayout novamente. Então, eu vou lá. ConstraintLayout. Android, ConstraintLayout. Widget, ConstraintLayout. É aquele que seja esse. É esse mesmo que tá precisando. Eu só digitei o nome da classe, né? Só as letras maiúsculas da classe. ConstraintLayout é uma classe, tá bom? MatchParent. A WidgetDN é match. E o rate vai ser o wrapContent, né? Não só o suficiente. Então, ele tá aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar essa marcação. E dentro desse cara vai vir uma configuração aqui. Repare, você pode estar observando aqui. Tem uma linhazinha fininha aqui, tá bom? Agora eu vou colocar dentro dele um layout linear, tá bom? Pra poder acrescentar os nossos CardViews. Então, LL, LayoutLinear. Ele vai me perguntar assim. Olha, qual que é a sua Widget, né? Widget eu vou colocar 0DP, né? 0Pixel, né? 0Pixel. E o how to wrap. WrapContent, suficiente. Eu vou colocar o ID dele. Vou dar uma identificação pra esse layout. Eu vou chamar de layout. Vamos chamar aqui um layout. Vou dar um nome pra layoutMove. Tá bom? LayoutMove. MarginTop dele. Eu vou colocar aqui layout. MarTop. MarginTop. 24 pixels. Opa, 24 pixels. Background. Eu vou colocar um background pra ele. Lembra dos... Eu fiz aqui um contorno. Eu acredito que eu tenha feito esse arquivo de contorno. Então, eu vou dizer aqui um background. Background, ele vai usar aqui o da pasta drawable. Então, DR, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o contorno. Não tenho contorno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o nome aqui, drawable. Então, vou lá. Arroba. Draw, drawable. Ok. Drawable. Eu vou dar o nome aqui, contorno. 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 Contorno, né? Contorno. Contorno. Edge. Ele vai apresentar o meu, porque não existe esse arquivo aí, tá bom? Então, eu vou, daqui a pouco, criar ele. Então, o background é um control Edge. Eu vou criar ele na pasta drawable, tá? Como se fossem os ícones. Como se fossem os vetores, né? Os vetores sets, né? Os ícones, drawable. Como se fossem o nosso gradiente, né? O shadow. Então, vamos aí, né? Terminar aqui a construção dele. Background, eu coloquei. Gravity, a gravidade, vai ser no centro. Além da gravidade, a orientação dele vai ser vertical. O padding, vou dar um espaçamento, para os elementos que vão estar dentro dele, tá? De 8 pixels, tá? Eu vou criar um atributo para ter um aspecto, né? Uma referência de aparência, né? Para não ter distorção, o que nós vamos estar fazendo. Então, vamos aqui. Layout Constraint Dimension Ratio, tá? Layout Constraint Dimension Ratio. Eu tenho aqui. Vou dizer que é na horizontal. E ele vai manter a taxa de 1 para 1, tá bom? Taxa de 1 para 1. O que mais que eu vou falar para ele? Esse layout, ele tem uma construção de restrição de layout do top-top. Lacô, Totô, top-top. Cadê o top-top? Vou dizer que ele é o parent. Vou colocar uma outra restrição do layout. Start, Start. É a margem esquerda, tá bom? Lacô, ST, ST, Start. Também vai respeitar o parent, o principal. Vou dizer aí que ele precisa ter... Ele começa, né? O fim dele tem como referência, né? Um próximo layout que nós vamos construir, tá? Então, Lacô, End dele, o final deste layout, que eu estou construindo, que é o layout move, ele vai ter como referência o final dele, vai estar posicionado no início, né? O fim dele para o início do próximo layout, que é o Start Off, que ainda não está pronto, que é o ID, tá bom? Vamos colocar aqui, arroba ID. Não pode ser esse cara aqui, tá bom? E eu vou colocar aqui layout TV Séries. Layout, layout, underline TV Séries. Tá, muito bem. Ele está construído aqui. Ele, né? Fechei a marcação. Repare, eu tenho dois erros aqui, tá? Tá, tá? Então, a primeira coisa é o Contour Edge, né? O nosso Contour Edge que está com erro aí no Drawable. Então, vamos ver aqui. Contour Edge, né? Nós não criamos ele. Deixa eu ver aqui no Drawable. Eu não criei o Contour Edge. Então, botão direito, novo, desenho, recurso de desenho, né? Um shape que eu vou precisar. Vou chamar de Contour Edge. Não posso esquecer o Root, né? Que ele é um shape, é uma forma que eu vou ter. Ok. Então, eu vou construir essa forma. Lembrar aqui, ó. Botão direito, Soft Wrap, para fazer a quebra. Tá bom, pessoal? Eu coloco o cursor aqui. Vou dizer que esse meu shape vai ter uma forma de retângulo. Primeira coisa aqui. O que mais? Eu vou dizer que ele tem uma aparência sólida, tá bom? Android Color. Vou colocar Android Color White, né? Color White. Color White. Vou fazer o que com ele? Vou fazer um stroke, né? O que é o stroke? É a linha, né? A espessura da linha, né? De contorno. Vou dar aqui o widget dela. Vou colocar dois pixels. Já está vendo ali uma cor, né? Mas a cor ainda não ficou legal. Vou colocar essa cor. Vou lá, PdColor 6. PdColor 6. Já está aparecendo ali. Deixa eu fechar. O que mais? Que eu vou colocar aqui o Radius, né? O Corners. O Corners. Opa, Corners. Corners Radius 10dp. O que mais? O Size. Vou definir o tamanho para ele aqui, né? O Size. Size. Eu estou definindo o tamanho dele, né? 60dp. De Widget e Weight, né? A altura. Vou colocar 64 pixels aqui. Ah, apareceu, né? Então, está aí a forma, né? Do nosso contorno, tá bom? Então, e esse contorno, aqui no dashboard, ele já aparece aqui, tá bom? Ele já aparece aqui. Óbvio que você ainda não consegue ter uma noção exata, né? Do que ele está fazendo, mas ele tem aqui um contorno, tá? Que nós acabamos de fazer aqui. Esse carinha, agora ele está fazendo parte do dashboard. O que eu tenho que fazer é construir o próximo layout, né? Porque ele vai funcionar assim, ó. Um item aqui, outro item aqui do lado, um embaixo, outro embaixo, e assim sucessivamente, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui para manter o foco, ok? Vamos lá no dashboard. Então, nós estamos nesse cara aqui. Então, dentro desse dashboard, né? Então, linear layout, eu ainda tenho que colocar os elementos aqui dentro, tá bom? Então, eu só tenho uma área pronta aí. Então, vou colocar dentro dele, por exemplo, uma imagem, tá? Uma imagem view. Então, vem aqui e vê, né? Image view. Image view. O widget dela, vou colocar aqui 100 pixels, tá? E a altura, também 100 pixels. Repare que já mudou a aparência. Você vai me falar assim, mas... Ô, Marcos, isso aqui, você tinha definido 60 pixels, né? Como você fez o contorno. E agora, você está forçando a dimensão. Exatamente, estou forçando a dimensão por causa da minha imagem, tá bom? A margem dessa imagem, eu vou colocar aqui, né? A layout margem dela, vou colocar 10 pixels. 10, não. 8 pixels é melhor. A descrição dela, description. Contente description. Eu vou chamar aqui My Movie, né? Só para ter um texto. Isso é importante, porque quando a pessoa tiver usando um assistente de tela, um leitor de tela, ele vai saber que aquela região se chama assim My Movie, por exemplo. O espaçamento, o padding aqui, 8 pixels. Vou colocar também uma imagem, né? Um source, né? Android source. Drawable, Drawable, Movie, DR, IC, Movie. Só os iniciais. Drawable e C de ícone Movie. Então, ele já apareceu. Vou dar uma tinta para ele, vou colocar uma tint, uma cor para ele. Vou colocar PD Colors, 6, não. Vou colocar 4. É isso, 4. Tá bom? Aí, combina com o fundo, com o backlight, que nós temos. Fecha essa marcação aqui. Então, nós temos aqui o Image View. Ele está pronto aqui para a gente. O que nós vamos fazer? Embaixo dessa imagem, nós vamos colocar, né? Ele está pedindo para corrigir. Alt, Shift, Alt, Shift, Enter. Ele pediu uma ajuda aqui. Alt, Shift, Enter. Fix. Para corrigir. Ele está aí com a mão, tem um erro aqui. Fix. Ah, tudo bem. Troquei. É, o valor que estava aqui. Eu coloquei Android, né? Por isso que estava dando um erro. Tá bom, pessoal? Então, não precisa ficar desesperado. É só você observar. O Android Studio, ele tem essa opção. Ah, então. Fique aqui, ó. Fix. Corrigir. Pronto. App. Então, embaixo dessa imagem, eu vou colocar um texto. Então, eu venho aqui, abro a marcação, TV, né? Text View. Vou dar o Edit para ele Match. Wrap. Eu sou o suficiente. Para a altura. Vou colocar para ele um ID. É importante colocar o ID. Qual é o ID dele? Eu vou chamar ele Text View. Text. Text. Text View. Vou dar Dashboard. Dashboard Movie. Ok? Então, esse é o ID desse carinha. Gravity dele. Eu vou colocar no centro. Vou dizer aí. Text Color para ele, né? Text Color. Text Color. Pd4 ou 6? Não, 6 não. É melhor usar 4, né? É, 4 também. Ele não está aparecendo, porque não colocamos texto. É, óbvio, né? Então, eu vou colocar aqui o texto. Vamos dizer assim, Filmes. Olha lá, já surgiu Filmes ali. Text Size dele. O Size. Então, eu vou colocar o Size. Text Size. 16 SP. Então, nós temos aqui a caixinha, né? Então, nós temos aqui a caixinha, né? Que vai representar o que? Filmes. Deixa eu fechar aqui, né? Que não tem mais nenhum valor. Text View está pronto. Agora, esse Linear Layout, ele está feito. O que eu vou fazer aqui, né? Repare, o erro que está indicando é por causa do próximo que nós não construímos ainda. Então, eu fechei. Repare, eu fechei aqui, ó pessoal. É importante você observar. Eu fechei por essa, esse item aqui. Vou começar o novo Layout. Linear Layout. Esse Linear Layout, agora, é a caixa, né? O elemento, a área que o nosso, que a pessoa que está usando o aplicativo vai clicar. Então, a próxima caixa aí. Então, vai ser um Linear Layout. Então, vamos lá. Mais uma vez, LL. Linear Layout. O ID dele é 0DP. A altura, wrap, o suficiente, né? O que estiver disponível. Vou dar um ID para ele. AID. Layout AID, vamos chamar esse Layout TV Series. Aí, ó. Que era o Layout que estava reclamando lá em cima. Margem para ele. Martop, Martop. Margem do topo. Layout, margem do topo. 24 DP. Opa. Martop. 24 DP. O que mais? Background. Background. O Contour Edge, né? O Drawable Contour Edge. Não sei se você consegue acompanhar a construção dele. Está aqui. Parece que está bugado o negócio, né? Porque ele não terminou de construir, tá bom? Então, está meio... Estou acompanhando ao vivo e está ficando lá. Exatamente, até terminar a construção dele. Gravidade dele. Gravity vai ser no centro. O que mais? A orientação vai ser vertical. O Padding dele. O Padding vai ser 8 DP. O que mais? A nível de app, né? O Layout Constraint Dimension, Dimension Ratio. Layout Constraint Dimension Ratio. Vai ser... Vai manter a proporção horizontal. Ela horizontal 1 para 1. 1 para 1. O que mais que eu vou fazer aqui? O Start dele... O Start dele, Layout Constraint, restrição. O Start dele para o End, né? Para o End próximo, tá bom? Start to End. Vai ser o ID, Layout Move. Layout Move. Percebe que já deu uma jogada aqui para o lado, né? Você está vendo que deu a... Layout Move. Agora tem que colocar as outras ações lá. Co, End, End. O final, o final. Vai respeitar o Parent. E o Top Top. Top Top. Layout Constraint. Tem que tomar cuidado, hein? Layout Constraint Top Top, hein? Cuidado com o Baseline. Vai ser o que? O Parent. Muito bem. E aí eu vou só fechar aqui. Repare que eu fechei a marcação e ele está aqui do lado, né? Nossa, não? O formato aqui. O que vai acontecer? Eu tenho que colocar uma imagem e um texto aqui dentro. Eu tenho que colocar uma imagem, né? Então, do mesmo jeito que eu tenho aqui no outro, uma imagem e um texto, tá bom? Então, eu tenho que fazer isso aqui. Dentro desse Linear Layout, você vai fazer o quê? Eu vou acelerar aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu colocar aqui a imagem, tá? A imagem. Ok? O texto dele, eu vou colocar aqui o texto dele, tá? Tem a imagem. E aí, eu vou colocar o texto aqui dentro. Tá? E aí, eu vou colocar o texto dele.